Pessoal, mais um final de semana na Bebidas e Companhia e a gente vem trazer aí algumas promoções, né? E hoje aqui na Bebidas e Companhia a gente tá com preço único em algumas cervejas. Então você vai aproveitar pra comprar bebida de qualidade, com precinho, muito bacana. E antes de falar das nossas promoções, das nossas ofertas em cerveja, eu quero falar pra vocês do nosso gelo, gelo com sabores. Aqui você encontra na Bebidas e Companhia. Aqui é o gelo com sabor de morango, sabor de maracujá, né? E uma novidade, né? Então você que quer experimentar coisa nova, você tem que estar sempre frequentando a Bebidas e Companhia. E hoje a gente vai falar aqui, ó, cerveja Skolpilsen, cerveja Puro Malte. Essa é a cerveja Puro Malte da linha Império. Uma cerveja nova no mercado também, cerveja muito boa. Cerveja Devassa Puro Malte. Aqui na Bebidas e Companhia você vai estar encontrando ela por R$ 29,50. Pessoal, cerveja Skolpilsen, 350ml, caixa com 12. Cerveja Puro Malte, caixa com 12, 350ml. A cerveja Devassa, 350ml, caixa com 12. Aqui na Bebidas e Companhia, com esse precinho aí que você tem que aproveitar. Também o nosso Energy Drink Fusil Load. Você vai estar encontrando ele aqui na Bebidas e Companhia por R$ 9,00. Um litro de Energy Drink aqui na Bebidas e Companhia. Pessoal, vem pra cá, vem aproveitar, porque aqui na Bebidas e Companhia você encontra tudo o que você precisa pra fazer aquela festinha, aquela comemoração aí na sua casa, com a sua família, com seus amigos, com a namorada. Vem pra cá, Bebidas e Companhia, vendendo barato, vendendo produto com qualidade. Porque mais do que você comprar um produto com qualidade, comprar um produto com barato, barato é comprar um produto com qualidade. E aqui na Bebidas e Companhia você encontra preço baixo, produto de excelência pra você fazer a sua festa com maior qualidade, né, podendo receber a sua família. Então, vem pra cá, você vai estar vindo aqui, ó, na Aparício Saraiva, número 238, centro, telefone 3561-6050. Você pode também chamar no WhatsApp, no 99890-6050. Bebidas e Companhia, a sua festa começa aqui.